Salve a sua rapaziada, aqui quem fala com vocês, é o Vitinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal, mano Galera, eu entrei nessa daí de evento youtuber do Crossfire Elite, mano Vamos lá, hoje cara, eu vou fazer uma declaração pra vocês, ó Eu vou falar um pouco hoje, cara, sobre o Crossfire Elite, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, já começa deixando aquele likezão, aquele like, tá ligado? Que fortalece o canal pra caramba, então deixa aquele like, cara, que ajuda muito o canal, firmeza? Então bora logo pro vídeo Cara, eu quero no primeiro, mostrar pra vocês, cara, a página do Crossfire Elite, cara Para qualquer, eu vou ensinar hoje como baixar, tudo certinho, eu vou explicar tudo o Crossfire Elite hoje Hoje, beleza? Então se liga, essa é a página do Crossfire Elite, cara, eu deixo na descrição pra vocês, cara Tudo, tudo, tudo que rola de atualização, tudinho, tá aqui na página, mano Então se você quer saber um pouco mais, cara Vem que tem, filho, que esses, que aqui na página você vai saber tudo, beleza? Vamos agora, eu vou mostrar por dentro do jogo Um pouco como que é o jogo, beleza? Então, bora lá Então galera, eu entro aqui dentro do jogo, eu estarei explicando pra vocês Um pouco do jogo por dentro, beleza? Então deixa eu ver se tá gravando, porque eu acabei de gravar e não gravou Então agora tá gravando, vamos lá Vamos explicar tudo aqui Vamos ficar explicando pra vocês no jogo Um pouco pra vocês saber como que é Beleza? Então vamos lá Mercado Negro, primeira coisa do Mercado Negro Mercado Negro tem muita, muita e 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 muita arma, cara Tem muita, 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 muita arma Olha só, essa caixa, só essa caixa aqui, mano Tem um kit Red Dragon, mano Tem um kit Red Dragon nessa caixa Olha, olha aqui, mano Olha essa aqui, não vou mostrar meu mouse Olha isso aqui, cara Olha isso Só no kit, só nessa caixa aqui, mano Tem um kit Red Dragon, mano Olha só, mano E aqui o ZP O ZP, velho Eu esqueci de falar O ZP é muito barato O ZP é muito, 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 muito barato O dinheiro, eu já gasto um pouco nesse jogo Na minha conta antiga que eu perdi Eu gasto um pouco nesse jogo O pouco que eu gastei nesse jogo Foi muito Eu gastei pouco dinheiro E eu ganhei, eu gastei mais de 500k de ZP, cara Nesse jogo E não gastei, cara Mais de 200 reais nisso Sério mesmo Não gastei mais de 200 reais com 500k Não gastei, cara Então vale, 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 vale Muito a pena, mano Olha as caixas, mano Tem muita caixa boa aqui, cara Olha, mano De ZP, então, mano Até me perco, mano Dá até preguiça de mostrar tudo Porque é muito E olha aqui Aqui veio a caixa Veio o kit Dragão Real Primeiro Do que veio No CFAL Então, mano Aqui vem tipo as atualizações primeiro Tá ligado? Aqui, ó Tem essa Essa aqui eu tava querendo, mano Essa 12 miserinha Que catima tua bunda toda Essa bosta aqui Ranca tua bunda, filho É muita arma, cara Vamos mostrar um pouco agora A parte de GP, beleza? De GP aqui E aqui, essa granada aqui, mano Tô vendo aquela granada Essa faquinha aqui, ó Vamos mostrar a parte de GP primeiro, beleza? Primeiro não Pelo segundo Tem essa Essa Buena aqui, cara Tem essa Essa pistola aqui Essa 12 Esse Esse CP Não Não se esqueci o nome Desse negócio Tem a caixa de leite, cara 14 Prime, mano E aqui Dá cupom Na caixa Dá cupons Nas caixas, beleza? Dá muito cupom Tem esse kit aqui, mano Eu faria um kit de WM Victor Com a D Canada 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 Mano Olha essa cá aqui, mano Kit da K E a faquinha, mano Que beleza, olha Tem muita coisa aqui, mano Muita, muita coisa Meu seu senhor Tem noção E da kit granada também, mano Kit ganada tu ganha nas caixas Kit granada No CF tu fica aí Caraca, eu não consigo comprar um kit granada Não consigo ganhar um kit granada Meu Deus, meu Deus Meu Deus Que você ganha Kit ganada Tu compra E aqui tu ganha DE, meu bebê Aqui tem DE, cara Você pode roletar DE E ganhar DE Vamos aqui na parte dos cupons agora, mano Na parte dos cupons Você pode escolher entre isso Deixa eu ver Isso aqui Não aparece ali Essa aqui, mano Que eu escolheria a RX4 Que ela é boa demais RX4 Storm Entre isso daqui Eu escolhi a Deserte não M60 Ou a Mp7 A Deserte não E aqui eu escolheria a adaga Mano, na moral As adaga Seria muito zica Vamos mostrar a parte do baú Quando você cria a sua conta Após criar a tua conta Você automaticamente Ganha uma VIP Grátis Beleza Ganha uma VIP Grátis 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 Já ganhou Pá Criou Ganhou Sua VIP Grátis Beleza Criou a conta Ganhou uma VIP Grátis Já tem com a VIP Grátis Aqui no coisa Mano, tem muita arma É aqui em soldados Soldados não Aqui nas novas Aqui Olha as coisas Eu sou daqui Tem Olha os soldados E olha esse robôzinho Mano, eu fiquei doido Nesse robôzinho Aqui pra porreto Vamos aqui no robô Aqui ó Vamos aqui no robô Eu fiquei doido Nesse robô aqui Cara Eu fiquei doidinho Nele Eu falei Cara, que robôzinho Bonitinho, cara Aqui ó Escrito Blacklist Nas costas Aqui escrito Global Risk Blacklist Mano, esse robô com tuzica Ele anda com os pentes Agarrado na bunda Aqui, hein Um pente de arma Agarrado na bunda Essa minha aqui Tem no Crossfire L Essa aqui tem no Crossfire L Também Não tem no Crossfire L Não, essa aqui tem Eu acho Essa aqui tem Acho que essa aqui também tem Não sei Só sei que essa aqui não tem Não tem essa aqui Essa aqui eu acho que Tem Essa aqui tem Essa aqui tem Essa aqui tem Não sei se é BL Nunca vi a BL Mano, tem muito soldado aqui E aqui você compra A Fox Aquela Fox Modificada que tem Não ser afinal na roleta Você compra ela aqui Por apenas 8 E 200 de ZP E sabe o quanto que é 10k de ZP aqui Se você pagar pelo celular Sabe o quanto que é Você sabe Eu também não sei Deixa eu lembrar Pera aí Rapaz Batei um branco Esqueci Ahn Calma Rapaz Esqueci doido Acho que não tem como Comprar 10k de ZP Eu acho que 10 reais Cara Tu ganha 30k de ZP 10 reais de crédito É 30k de ZP É muita coisa Muita coisa E olha aqui Tu compra aqui teu Ops Aqui tem Ops também Aqui tu ganha teu Ops E blá 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 Muita coisa boa Ah Compra teu Ops Aqui tu compra lá Tu acho que pode pegar Sua lá Sua te pegar Colocar a tua lente Coloca a granada No teu pé E ir pra cima Filha Aqui ela já anda Com a smoke Garrada aqui do lado Filha Ela é miserinha Já anda com a smoke Aqui Filha Tá de bobeira Pega tua lá Sua te E também Deixa eu ver Aqui Aqui tu pode comprar Patente Cara Tu pode upar De um nível pro outro Tipo Tu é carinha Tu pode comprar Patente Aqui ó Aqui ó Olha que beleza Por 600 mil De zp Você vira marechal Por 600 mil De zp Tu comprou Pum Virou marechal Assim ó Rápido Virou marechal Cara Pô Aqui mano Meu Deus do céu Que eu tô comprando Gp Vou até comprar Kit Granada Aqui ó Market Granada Market Granada Vamos comprar aqui ó Vamos comprar mais caixa Da que eu quero aqui ó Caixa dessa boina Aqui Vou comprar mais caixa Da boina Aqui ó Mais caixa Mais caixa Eu quero comprar Essa caixa da boina Na moral Quem não ganha Uma boina dessa Depois vou roletar Tudo na df Agora vamos aqui mano Na parte De De ap Tem essas dessas Aqui A única coisa Que não tem aqui É m14 Beleza O resto tem tudo Acho que os soldados Também não tem Os soldados Não tem nenhum Eles ainda estão Desenvolvendo Os soldados Nossos E tem esse cpt Que também tem No cruxar Ele beleza E aqui cara Garando pra vocês Não tem hack Quer jogar sem hack Quer jogar por jogar Só por diversão Vem pra cá cara Não tem hack Não tem hack Tu joga ranqueada Joga ranqueada Tipo suavemente E aqui mano Se você é mestre No CFL Tu vem pra cá Tu vai virar o que? Mestre Mestre não Vai virar diamante Porque aqui mano Tudo jogo de ouro Olha aqui É ouro Tudo ouro Ouro aqui No rank tem gente prata Tu vai conseguir pegar fácil Tá ligado? Tu vai conseguir pegar fácil E aqui tem megalotérica Aqui ó Último vencedor Foi MKMF Tu pode ganhar 300k zp Tipo Só por ganhar Tá ligado Ah vou ganhar 200k zp Aqui porque eu sou muito bom E você ganha zp Pra cada missão completa Se você completar uma missão Aqui você ganha 300k zp Tu ganha 1k zp Final de semana Tu ganha 1k zp Beleza Então se você ir juntando 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 Quanto mais tu junta Mais zp tu ganha E você pode comprar uma vip Sem gastar dinheiro no jogo Tá ligado? Então vale muito a pena Beleza Então agora No jogo Acho que eu já mostrei O bastante O suficiente Então vamos mostrar Pra vocês agora Um pouco de por fora Como baixar Resolver alguns erros Beleza Então Bora Pra lá Rapaziada Chegamos aqui na parte Fora do jogo Beleza Então se o vídeo Ficar muito grande Não liguem Beleza Assiste até o final Pra você saber Tudo sobre o jogo Beleza Assiste até o final Cara Assiste Por favor Assiste seu final Pra você saber Tudo sobre o jogo Beleza Então Vamos 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 Que vamos Beleza Primeiramente Aqui se você quer Criar uma conta Eu vou ensinar Também Vou ensinar Tudo 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 No jogo Beleza Se você quer Comprar Uma conta Se tu quiser Criar uma conta Você vai vir aqui Em registro E vai colocar O seu username Vai colocar Seu e-mail Verificar Tem aqui embaixo Senha Colocar Senha De novo E inscrever Isso daqui Aqui E aperta Registro Vai no teu e-mail Confirma A conta No e-mail Para depois Logar Porque se você Não confirmar No e-mail A conta Não vai Logar Beleza Então Confirma Para depois Você Logar Você Loga Não Se é feliz Já vem Vento A VIP E tudo Mais Então Voltamos Aqui E Deixa Só Entrar Aqui No fórum Beleza A gente Entra E se você Quer O Download Beleza O Download Você vai clicar Aqui Em Download Aqui no fórum Vou deixar tudo Na descrição Beleza Download Você vai escolher Vai escrever Se a sua placa Foi em vídeo Você já vem Por aqui Vai ser mais fácil Mais prático Para vocês Mas como a minha Não é Eu escolhi Eu escolhi Baixar pelo Drive Pelo Drive Aqui ó Cliquei no Google Drive Vai vir aqui Você vai clicar Em fazer Download Eu já tenho Então vou clicar Só para te mostrar Desse Download Vou clicar aqui Download Annual Do Walsy Lá Clica aqui Vai começar A baixar Mas eu não Eu já tenho Então eu vou Cancelar Beleza Vou fechar Aqui Fechar Aqui Aí você vai Aparecer Aqui na pasta De Download Aqui na pasta De Download Vai aparecer Mano Então Calma aí Cadê 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 Download Cadê Deixa eu ver Cadê 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 O Cé Feliz Meu filho O menino Cadê O Cé Feliz Menino Ah não Coloquei Lá Para Deve Esse aqui Não Oxi Cadê O Cé Feliz Oxi 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 Ele me deu Um perdido Achei Nossa Senhora Vai Move ele Pra cá Normalmente Aí você Extrai Extrair Aqui Aí vai demorar Um tempinho Quando instalar Eu volto Aqui com vocês Beleza Após você Extrair Cara O meu Eu extraí Pra Pra cá O meu Extraí E movi Pro meu Download Aqui Então vou Deixar ele Aqui Pra não Dar nada De treta Mas você Vai ficar Na hora De trabalho Você vai Abrir Normalmente E outra Ele já Vem Todo instalado Aqui Já instalou Beleza Vai vir Aqui Você vai Clicar No launch E vai Abrir O launch Normalmente Abrir O launch Beleza Abriu O launch Suave Vai Abrir o launch O launch Vai carregar E de primeira Quando você Abrir De primeira Vai Tipo que O launch Ele vai Começar A baixar As atualizações Pro seu jogo Ficar tipo Suavão Suavão O meu Vai carregar Rápido Porque eu já Baixei Todas as atualizações Mas você Não vai carregar Assim Vermelha Tudo Vai carregar As atualizações Inteiras Vai começar A carregar A atualização Aí você Aperta Iniciar E vai Abrir Normalmente Caso De algum erro Deixe aí Na descrição Nos comentários Que eu vou Ajudar Para todos Beleza E aqui Tem um evento Aqui também Se você quiser Fazer Vamos lá A partir daqui Do CFLIT De download Eu expliquei Para vocês Caso algum erro Eu vou explicar Agora Como resolver Um pouco melhor Se você quiser Saber teu rank Cara Quero saber Um que rank Que eu tô Se eu tô Bem Se eu tô Mal Quem tá Na frente Quem tá Em primeiro Aqui Se eu não Me engano É por É É por É por É por patente Eu acho Que é por patente Não É por experiência Se você tiver Muita experiência Tipo XP No caso Você vai subindo Tá vendo Você vai subindo De coisa Vai subindo Vai subindo Deixa eu ver Se eu acho A minha conta Antiga Minha conta Antiga Era OPK Underline Vitinho Mas se alguém Da administração Estiver vendo Aí Eu tenho Essa conta Ainda Só que Tipo Eu não consigo Logar nela Eu não entendo Por que Se alguém Tiver Me ouvindo Poder me explicar Por que Eu não consigo Logar nela Eu estarei Muito grato Acho que Nem acha Ela aqui Parece que Ela foi Banida Sei lá Ela sumiu Minha conta Sumiu Ah Mas beleza Vai tá ali Deixa eu ver Se eu acho Outra conta Aqui Aqui Você pode Espechizar Tipo Qualquer coisa Tu pode achar Qualquer amigo Teu Quiser ver Em que rank Teu amigo Tá Se você estiver Competindo Quem estiver Na frente Quem chega Primeiro Algo assim Você clica Pesquisa E vai Tipo Ou vai Direto Na tua patente Tá ligado Clica aqui No 10 Aqui Vai descendo De patente De experiência E você vai vendo Deixa eu ver Aqui 15 Ah Tem muita coisa Vai demorar Muito a chorar Mas beleza Aqui no rank É basicamente Isso Beleza Em eventos Você pode saber Os eventos Beleza Tu vai saber Os eventos Tu vai vir aqui No fórum E vai clicar Aqui ó Eventos Clicou em evento Vai aparecer Todos os eventos Que tem aqui Beleza Aí vai aparecer Todos os eventos Aqui Tá ligado Aparecer Todo Todo Todos Todos Os eventos Aqui Cara Tudinho Aí você vai vendo Tá ligado Vai vendo Tudinho O que você quer ver Os eventos Que te serve Os eventos Que não te serve Se você quer fazer Outros Que você não quer Você vai ver Tudo aqui Beleza Aí deixa eu voltar Lá É Eu também vou deixar O link do fórum Na descrição Mas se você Que for mais prático Você vai vir aqui No site Vai clicar aqui Em fórum Mas eu vou Vou ir tudo Pela descrição Beleza No fórum Vai tá aqui O fórum Você vai ter que se registrar Vai tá escrito Aqui em cima Registrar Você clica Registrar E vai fazer Todos os procedimentos Caso o seu jogo Deu algum erro Cara Você vai descer Aqui ó Suporte técnico Clica em suporte técnico Vai aparecer Tudo aqui Todos os erros De todo mundo Os caras Estão resolvendo Tudo Tudo que tá acontecendo Os caras estão resolvendo Pra você inserir O seu tópico Pra você falar Do seu erro Você vai clicar aqui ó Inserir tópico Tira a print Do teu erro Tá Pra poder Facilitar pra eles Tira a print Aí daqui Você coloca o título Ah Erro Um exemplo aqui ó Erro X-Trap Erro X-Trap Coloca assim Erro X-Trap São exemplo Tá Erro X-Trap E aqui você coloca O fala Sobre o erro Se tiver alguma print Você coloca O link Da print E depois você vem Aqui embaixo Inserir mensagem E espera Algum membro Te responder Beleza E falar E vocês vão resolver Sobre o teu Erro Na minha opinião Eu recomendo Vocês não jogar Com o Windows 10 Eu recomendo você jogar Com o Windows 7 Porque o Windows 10 Tá muito erro Assim O Windows 10 Não foi feito Como eu posso Como eu posso dizer Assim Não foi feito Pra jogo O Windows 8 Eu também acho Que não foi feito O melhor mesmo É o 7 Garanto Eu acho Que o melhor Você jogar o 7 Que formatar Sua PC Formata Pro 7 Beleza Uma dica Que eu dou Pra vocês Cara Eu acho Que foi isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Expliquei tudinho Cara Eu acho Que eu expliquei Tudo Deixa eu ver Aqui no evento Eu expliquei Tudo Beleza Acho que eu fiquei Tudo As redes sociais Dele É essa daqui Eu acho Que não tem outra Se tiver Me desculpe Cara Porque Eu acho Mas eu acho Que é só essa É só essa Sim É só essa É só essa Aí você Tudo certinho Cara Eu expliquei Hoje Eu expliquei Tudo certo Direitinho Pra vocês Espero que vocês Não gostaram Do vídeo Se gostou Deixar aquele Likezão Pra fortalecer O Vitinho Que sabe Que a família É grande Então é isso Aí cara É isso Cara Tamo junto Valeu E Fui